Hoje eu vim a Xianzhi Rao. Aqui é especial parte de Rinzhi. Vim aqui é tudo orgânico. Eu fico muito feliz olhando várias plantações. Olha, nós vim do Brasil querendo fazer parceria com a Xianzhi Rao, trabalhando com a linha da Rinzhi para levar para o Brasil. Isso orgânico, cada um dia, leva a saúde para o Brasil, para o Parazilero. Vai ser muito feliz ficar respirando ar puro na montanha. Obrigado. Aqui, ótimo. Muito bem.